Samba, samba de janeiro Samba, samba de janeiro Não sou de impuridade E chorar não estará A lembrar de amor Que um dia não sou de impuridade Chora nesse pão Que um dia só me deixe amar Chora nesse pão Que um dia só me deixe amar E se amor Llega assim e esta maneira Não tem a culpa Caballos de danzabana Porque é muito despreciado Por isso Eu te perdoi E se amor Llega assim e esta maneira Não tem a culpa Amor de compra e venda Amor do passado Bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem O que é isso? para fazer um apoio para que a gente tenha perdido tempo, para não fazer um apoio para nós, com a trabalho que fez o Giorgoso, e a vida de um bom dia, os apoiados dos ciflitos, temos uma grande sensibilidade. Porque nós estamos emissados em pessoas. Os pessoas estão emissados. Obrigado. 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 ... ... ... ... ... E aí, o que é o que você está fazendo, é o que você está fazendo. mas também para a propriedade, porque ele foi um membro do S.C. e.g. do S.C. Agradeço ao F.C. 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 O F.C. O F.C. Agradeço ao 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 F.C. Eu acho que quando eu quero agradecer, eu quero agradecer a todos os senhores do FG. Eu quero agradecer a todos os senhores da FG. Eu quero agradecer ao FG, porque eu quero agradecer ao FG, porque eu sou um bom roteiro da FG, mas o que eu quero agradecer, o pai dele foi um dia. E eu vou agradecer apenas para o foco do futebol. o que a ideia é que o que nós podemos aproveitar, o que nós podemos aproveitar, vai nos aproveitar, porque nós podemos aproveitar, porque nós vamos fazer uma forma de trabalho. Obrigado e boa vida. O que é que é que é isso? não me lembro de mim, não me lembro de mim, não me lembro. Tá com o brilho, pésse-me, a olívia, eu te agradeço, Se inscreva no canal. A senhora do meu poder, L. Ao Ferreira, A senhora do meu coração, A senhora do meu coração. Que a senhora chega em A senhora quer te ajudar em A senhora quer te ajudar em O que eu vivo de mim e escadeu a ver Maravilha, filha, 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 filha A milha que se promoveu, passe para o mundo desafio. A milha que se promoveu desafio, para o mundo desafio. A milha que se promoveu, passe para o mundo desafio. A milha que se promoveu, passe para o mundo desafio. A milha que se promoveu, passe para o mundo desafio. A milha que se promoveu, passe para o mundo desafio. A milha que se promoveu. 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 E a lenta lóga, a lóga do valhão pra vir E a lenta lóga, a lóga do valhão pra vir E a lenta lóga, a lenta lóga pra vir E o fome a a cineva não vai me atratar Amém. 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 e ter gêneis que nós devemos e não vai estar com a família que é que nós devemos e não vai estar aqui, não vai estar aqui. Eu me pará, eu me amarei, eu me amarei, eu me abastei, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL